Entrando o camisa 31, o Pedro Narese, para a saída do camisa 25, que é o Marlon, que também entra o... Fez um tratamento gigantesco, conseguiu voltar em 2016 e sendo campeão. Tá aí ele então tocando na... Também da Ana. Enquanto isso vai chegando o Corinthians para o ataque. Adson voltou atrás, Gabriel. Veio buscar um jogo o Renato. Para o jogo. De novo o Renato se movimenta. Hora de um lado para o outro, cadenciando o jogo o Corinthians. De novo o Renato, está pressionado. Sendo bastante acionado aqui no meio de campo. Ele fica chateado que não consegue mandar a bola para o Jael. Rolou para o meio, Gustavo, Renato Augusto para trás, Juliano, Renato, vai para finalizar, bateu, bolaço! E uma curiosidade em relação ao gol do Renato Augusto, o Cássio atravessou o campo inteiro para ir abraçado, né? Recebeu aqui atrás, Renato, acabou batendo para fora. Começa a transmissão da homenagem à torcida camisa 12, a segunda maior torcida do Corinthians, está fazendo aí 50 anos. Renato Augusto fez o passo aqui por baixo. Reclamação do lado do Ceará, Juliano. Renato, atada no peito. E que veio no meio, tem bola levantada na ponta, buscou levantar o Pedro. Agora ele libera um pouquinho mais o Renato Augusto, até pela condição física. Nesse jogo da décima sexta rodada, duelo alvinegro entre Corinthians e Ceará. Buscando a jogada no meio, Corinthians tentando trabalhar Renato Augusto, estava pressionado. Vai voltar de volta para ele, colocou lá na frente. Não quer matar, né? Não quer matar o domínio, Corinthians segura. Isso depois do golaço feito pelo Renato Augusto, ele que veio agora por baixo. Boa roubada, roubada é limpa. Com todo mundo esperando a marcação da falta, enquanto isso o Renato foi embora. O Ceará ainda tenta partir para o ataque, ainda acredita, mas enquanto isso tem roubada de bola o Renato Augusto. Falta. E aí E aí Obrigado por assistir.